O Globo analisou com o auxílio de inteligência artificial todas as declarações feitas no Congresso Nacional no século XXI em um acervo de mais de 600 mil falas e apresenta agora uma radiografia inédita do Parlamento Brasileiro. O levantamento revela, por exemplo, como os discursos ficaram cada vez mais curtos e quando expressões como fake news surgiram pela primeira vez no plenário, além de analisar o grau de acirramento dos debates. O trabalho foi feito em quatro meses, com dois repórteres envolvidos. Sem a inteligência artificial, a equipe levaria dois anos e meio para ler cada palavra, levando em conta uma jornada de oito horas de trabalho, de segunda a sexta. Legenda Adriana Zanotto